O Emerson e a Nathalie produzem leite derivados há mais de 18 anos na comunidade de Vila Almeida, no Linhares, em Juiz de Fora. A produção é a fonte de renda da família e o resultado é consequência de muita dedicação, trabalho e amor. O casal produz cerca de 300 litros de leite por dia e a partir do leite fabricam queijos que são vendidos em mercados e padarias e iogurtes e doces para consumo próprio. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Prefeitura de Juiz de Fora auxilia a família, além de outros produtores da cidade, no processo de encilagem por meio de maquinário e com a mão de obra qualificada, que ajuda no corte, transporte e compactação no silo. Com o auxílio, Emerson consegue alimentar o rebanho não só no período de seca, mas também durante o ano inteiro. São mais de 25 toneladas de silagem produzidas por dia e para ele o atendimento é fundamental. Se não tivesse os equipamentos da prefeitura, nós ia ficar à mercê de terceiros, do particular. Como é só a família que a gente trabalha, é cada dia para melhorar a agricultura familiar e a gente espera que continue assim. A PJF abriu as inscrições para os pequenos produtores que querem receber este apoio no período da safrinha. Os interessados têm até as 5 horas da tarde de quarta-feira, 19 de maio, para se cadastrar por meio do formulário online, disponível em nosso site. Todos os outros detalhes do cadastro, bem como critérios e prazos, podem ser acessados no site pjf.mg.gov.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho